O chapéu é uma crítica constante da Maria Incapares, mas que é uma crítica que eu, francamente, acho que é uma crítica que não pode ser religiosa. Eu respeito, por exemplo, o feminismo socialista, é o mesmo da Mariana Martaga, por exemplo, que nos deu uma brilhante entrevista. O que nós tentamos, por exemplo, fazer ali é ouvir o teu socialismo, o teu socialismo e o teu feminismo, e ouvir todas as outras mulheres, sobretudo aquelas que não têm tanta informação como tu, e adorei ouvir-te, adorei, mas eu quero chegar às mulheres que não têm tanta informação como tu, porque são essas que precisam de ser informadas, e são essas que nos agradecem todos os dias o facto de não as excluirmos do feminismo, porque estão a descobri-lo agora, querem fazer um caminho e querem fazê-lo ao nosso lado, e, portanto, se eu não vou desvalorizá-las nunca, nem as vamos nunca excluir desse caminho. Portanto, acredito que é possível, dentro desse chapéu, que é, no caso da plataforma Capazes, um espaço, antes de qualquer outra coisa, por só ver, que se transformou em associação, um espaço de discussão e de debate, acho que é muito importante ter mulheres, como esta nossa oradora que falou muitíssimo bem, e que se vê que já trabalhou e já pensou profundamente nestas questões, as se vê e ter ao lado delas outras mulheres, que ainda não pensavam tanto, mas que têm a mesma vontade de chegar a um objectivo comum. E isso, para mim, é claríssimo, e é a minha forma de ver o projeto onde estou, e também o feminismo, sem dúvida nenhuma, é uma escolha de minha irmã, somos todas Cíceres, somos todas as irmãs, e eu gosto de as ver, da mesma forma, todas as mulheres, com o feminismo, profundamente iguais a mim, e é com elas que eu quero fazer a revolução de mão dada, não me interessa nada se elas começaram agora o caminho ou se já os vão terminar. Eu quero fazer esse caminho com elas. Em relação à nossa, como é que chamas? Alice. Alice, Alice, boa questão, fica-se a saber que na nossa, pelo menos nos capazes, em teste da percepcionalidade e também a questão da visibilidade, não só de gays, lésbicas, transsexuais, intersexuais, é muito importante para nós, é um caminho que estamos a fazer, tentando-nos rodear das pessoas mais competentes, porque também nós temos que aprender, é mesmo assim, não é fácil, e devemos saber isso melhor do que eu, se mesmo em relação ao feminismo há questões de linguagens, e linguagens que são traiçoeiras, e nós estamos sempre a aprender, em relação às questões das convenções de género ainda mais difícil é, mas uma promessa é para ti, estamos muito atentos a essas questões, se quiseres estar atentos à plataforma, vais, eu acho que vais gostar, porque estamos a fazer um trabalho de aprendizagem e de reconhecimento e de visibilidade, está bem? Para que eles sejam aqui sentados desta vida, e não estão, eu que concordo contigo. Aquela senhora Eveline, não é? Foi um nome bonito, por aí. Eu também já conheci, nós conhecemos mulheres machistas, eu é que não consigo ver as mulheres e mães como machistas, porque considero que uma mulher, quando é machista, internalizou, obviamente, o machismo, portanto, não considero que seja da responsabilidade dessa mulher. Nós que fomos criadas desde sempre para competir pelo macho alfa, foi assim que nos criaram, há gerações e gerações e gerações, e isso faz com que seja muito difícil, olha, lá está como dizia, a minha beleza dentro da vista, consegue-se mudar bem, melhor e mais facilmente as leis, do que as mentalidades das pessoas. Isso vai durar muito tempo, e acho que nós mulheres, se perdemos tempo a identificar as mulheres machistas, ganhamos menos feministas. E portanto, eu perco pouco tempo com isso, porque sei que quando encontro uma mulher machista, é por norma uma mulher que está pouco informada, e que se nós a puxarmos para a luz do feminismo, ela vai ser muito mais feliz e vai ajudar-se a nós claramente.